Salve, salve amantes do terror e da cultura pop! E se eu te dissesse que é uma teoria que circula pela rede e que pode mudar totalmente a forma como você vê o chamado de 2002? Acredita? Se acomoda direitinho na sua poltrona que eu vou te provar agora! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Pool Pop Coach O Chamado é um filme de 2002 que fez um borburinho enorme em meio aos fãs de terrores da cultura pop em geral E o motivo? Além de uma história extremamente interessante, alucinante e que te prende do início ao fim é que o filme também foi muito bem dirigido pelo diretor Gore Verbinski e executado pela equipe de produção Além é claro do marketing que foi magistralmente aplicado na promoção desse filme A galera das antigas vai se lembrar bem do que eu estou falando Isso porque o filme gira em torno de uma fita que ao ser assistida pelo pobre Bangala Fumenga E os caras exibiam um pedaço do conteúdo dessa fita em comerciais de TV Sem nenhuma explicação do que realmente se tratava Fato que foi instigando as pessoas sobre aquele vídeo bizarro e sem explicação aparente Depois de cerca de um mês de exibição é que os caras finalmente anunciaram que o vídeo se tratava da campanha de marketing do filme E funcionou demais né Rappage? Pois O Chamado foi um sucesso e sustentou o recorde por 15 anos como o remake de terror de maior bilheteria do cinema Sendo batido apenas em 2017 pelo filme It A Coisa E quando eu digo remake eu me refiro a história original do filme Inspirada no livro Ringo de Koji Suzuki Lançado em 1991 Que também ganhou suas versões cinematográficas japonesas em 1995 e 1998 Então bora falar sobre essa teoria que emenda todas as pontas soltas Sobre coisas que não foram tão bem explicadas na película A fita como um portal dimensional E se a fita amaldiçoada não fosse apenas um objeto sobrenatural Mas sim um portal dimensional galera Essa teoria sugere que ao assistir a fita Os personagens adentrariam a uma dimensão alternativa Onde as leis da realidade seriam distorcidas Isso explicaria os eventos sobrenaturais e surrealistas Que ocorrem após assistir a famigerada fita Fala aí A linguagem de Samara como chave E se a linguagem misteriosa usada por Samara fosse a chave Para entender a dimensão para onde ela foi enviada Tipo um mapa, entende? A teoria propõe que essa linguagem não seria apenas fruto de suas memórias Então assim um código que contém informações cruciais sobre a natureza da maldição e do mundo sobrenatural Muitos fãs inclusive dedicaram muito tempo a tentar decifrar esses códigos durante o filme Mosco Island, uma realidade paralela Galera, a casa utilizada no filme existe de verdade Porém, Mosco Island não A cidade é fictícia e foi criada especialmente como palco para o desenrolar da história Mas, segundo essa teoria, Mosco Island pode não ser apenas uma criação da ficção Mas sim uma representação de uma realidade paralela A teoria argumenta que a cidade é uma manifestação de elementos da dimensão Para onde os personagens eram transportados Isso adiciona uma camada de complexidade à trama Sugerindo que a maldição estaria além das fronteiras da nossa realidade Uma cópia por uma vida Em O Chamado de 2002 Rachel e seu filho conseguem escapar da morte Porque criou uma cópia da fita que Noah acaba assistindo Trocando uma vida pela outra Pois uma única cópia feita pode potencialmente ser assistida por inúmeras outras pessoas Mas e se a maldição da cópia não fosse apenas uma lenda urbana? Essa teoria propõe que assistir as cópias não autorizadas do filme Poderia causar distorções na própria realidade Trazendo elementos da dimensão alternativa para nosso próprio mundo Você, amiguinho, que nasceu de 2000 para cá Não faz ideia da quantidade de lendas urbanas criadas a partir desse filme Toda a atmosfera que ele inseriu nas pessoas Fez com que ele se tornasse simplesmente inesquecível Tanto que, para mim, ao lado do primeiro Invocação do Mal Que também é muito bom O chamado é de longe o meu filme favorito de terror até hoje Pode acreditar, jovem padawan Teve muito marmanjo que ficou sem dormir Depois de assistir o raio dessa fita Que vinha como um bônus junto com o filme Em fita VHS Que a minha geração tinha que alugar nas locadoras E tá aí, pessoal Essa interpretação alternativa nos leva a questionar cada detalhe do filme E nos faz repensar sobre a verdadeira natureza da maldição Deixa aí seus comentários com o que vocês acharam da teoria E se você tem a sua própria teoria sobre o filme Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com outros fãs do terror E lembrem-se que, às vezes, a realidade é muito mais aterradora do que a ficção O seu amigo Nerd Pulse despede desejando a todos que fiquem bem Cuidem-se sempre e até a próxima Tchau, galera Fui